Eu achei que ia vir um baita time me contratar, time grande, de ponta, não veio, veio o Vila Real, eu podia dizer não, falei não cara, eu vou, e aí, essa é muito boa, eu chego no Vila Real, em Valência, que é do lado de Vila Real, chego no aeroporto, campeão do mundo, tem um batalhão de gente da imprensa me esperando pra dar entrevista, uns 25 caras, mas também nem era tanto, Belete, e aí, expectativa de vir pro Vila Real e tal, e eu em Porto e eu respondo assim, ó, tô muito feliz de estar aqui, o Vila Real abriu as portas pra mim aqui na Europa, tô vindo de um time como o São Paulo, que sempre briga pra ser campeão dos torneios e campeonatos que disputa, tô vindo de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, então eu venho pro Vila Real pra ser campeão, os caras, você tá louco? O Belete não sabe onde ele tá, o cara falou isso, o repórter, eles riram, teve dois caras que riram, seria o que, no campeonato brasileiro, você vir pra jogar de fora pra jogar? Vila Real, uma cidade de 60 mil habitantes, seria você vir jogar no Curitiba? Que nunca tinha sido campeão na história de nada, talvez no torneio regional, vai, não tenho a memória exata, mas nunca tinha conquistado, eu chego no vestiário, no primeiro dia de treino, sou bem recebido, os caras, e os caras fazem essa brincadeira, Belete, não é fácil ser campeão aqui não, viu cara, a gente tem lutado pra não cair e tal, e o time não era ruim, o goleiro era o Pepe Reina, que tinha vindo do Barcelona, mas tal, no primeiro ano no Vila Real, foi assim, lutar pra não cair, foi complicado, só que eu tava jogando como ponta direita, eu era um lateral muito ofensivo, me botavam de ponta, eu fiz gol, virei ídolo da torcida, foi muito legal, mas no primeiro ano lutamos pra não cair pra segunda divisão, muita gente fala das mesmas conquistas, fui campeão 25 vezes no futebol, fui campeão do mundo, campeão da Champions, inglês, espanhol, brasileiro, mas eu quero destacar aqui, aproveitar a chance, teve um jogo do campeonato espanhol entre Vila Real e Sevilha, esse jogo ia ser no domingo, só que eu fui convocado pra seleção brasileira pra um jogo na Coreia, eu não lembro qual era o dia do jogo, mas só tinha voo domingo à noite, eu ia perder o jogo de domingo, só que o Vila Real ligou pra La Liga, pra vindo se a La Liga podia antecipar o jogo pra sábado, caramba, por minha causa, cara, a La Liga falou assim, se o Sevilha concordar não tem problema, aí ligou pro Sevilha, Sevilha, conversamos com a La Liga e tal, o que você acha? Não, não tem nenhum problema não, gente, existe uma relação muito boa entre os clubes na Espanha, isso também é uma, o que não é muito comum aqui no Brasil, antecipar o jogo pra sábado à noite, Vila Real e Sevilha, jogo primeiro tempo 0x0, escanteio pro Sevilha, eu tô marcando o cara, o cara me empurra, ele cabeceia pra fazer o gol, só que ele me empurra, eu venho parar na linha do gol, tipo o gol tá aqui, eu tô na linha, eu tiro de cabeça, na linha, tiro o gol, 0x0, acaba o primeiro tempo, volta pro segundo, jogo pau a pau, o nosso zagueiro é expulso, faltando 10 minutos pra acabar, 10, 5 minutos pra acabar, com 1 a menos, 0x0 o jogo, só que eu com espírito ofensivo, não tem essa, jogado na ponta esquerda, o ponta esquerda dá um lançamento na grande área, sabe quem era o centroavante desse time? Palermo, o argentino, lançamento do Palermo, bola aérea, a hora que a bola viaja, eu como lateral direito, vou em direção ao gol e paro na linha da grande área, o Palermo joga de cabeça pra mim, eu domino no peito de fora da área e chuto, golaço, aos 45 do segundo tempo, torcida vai à loucura, ganhamos de 1 a 0, cara, porra, e eu que não ia jogar, os caras mudaram o jogo por mim, a causa eu vou lá e faço o gol da vitória, mas enfim, essa história é muito boa, primeiro ano assim, aí no segundo, entre a primeira e a segunda temporada, o Vila Real contrata o Riquelme, o Sonny Anderson, centroavante brasileiro, Riquelme argentino, um baita time, e disputa o torneio Intertoto, o que é a Copa Intertoto? Existe a Champions League, existe a Liga Europa e existe a Copa Intertoto, são três Copas pela Europa inteira, Copa Intertoto, o campeão ganha passaporte pra disputar a Liga Europa, o Vila Real vai jogar a Copa Intertoto, rapaz, e a gente ganha a Copa Intertoto, é campeão, pela primeira vez na história, na história do Vila Real, campeão da Copa Intertoto, que dá a direita a jogar pela primeira vez na história, a Liga Europa, aí eu dei risada, o Vila Real foi campeão, aí jogamos a Liga Europa, eu jogava do lateral, jogava de falso ponto na época, bem no Campeonato Espanhol, o time muito bom, tinha Marco Senna no meio também, chegamos a semifinal da Liga Europa, pela primeira vez na história.